Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o possível fim dos estímulos, uma nova lei que está sendo aprovada no Congresso americano e poderá trazer, não é mesmo, mais estresse ao mercado, pois imaginem passar pelos momentos que estamos passando sem que o governo possa gerar tanto dinheiro. Isso aí realmente seria algo impensável, né pessoal, o mercado simplesmente não aguenta. No mesmo dia, não é mesmo, que mais 900 bilhões de dólares foram gerados e o mercado ainda caiu, pois imaginem, né gente, para cair numa situação dessa, temos realmente que estar em uma situação inacreditável com essa segunda cepa, né, como estão falando, do bichinho, mas muita calma, né pessoal, falamos no Patreon que isso especificamente ainda não é uma ameaça, pois dizem que essa cura milagrosa aí também seria eficaz nesse caso, mas temos muitas coisas aí, pessoal, para conversar. Antes vejam um vídeo antigo que fizemos aí, outro, né, que estamos trazendo aí dos nossos primórdios, mas infelizmente foi bloqueado pela plataforma, entendendo o Brasil em uma entrevista. Ei, que BNDES, governo e muita, muita fraude, esse vídeo, pessoal, é o meu preferido, sem brincadeira, do canal de todos os tempos, tá certo? Conseguimos, né, historicamente, mais uma vez, congelar naquele período a Lava Jato pegando fogo e a entrevista do EIC no Manhattan Connection, né, pegamos algumas partes ali, incrível, a cara de pau, né, desse senhor e a forma, né, de fazer negócio, então, no Brasil está realmente incrível. Vamos postar aí na nossa comunidade do YouTube, tá certo aí, de R$14,99, então quem quiser pode entrar, já temos um vídeo também bem bacana ali, né, de 2015 que fizemos. E só lembrando, né, todos os vídeos aqui da comunidade são replicados no Patreon, óbvio, pois o Patreon é mais caro. Maravilha, gente, e ao mesmo tempo, né, não deixem de perder aí, não percam, na verdade, né, não percam o curso de Vida Financeira Saudável, algo que fizemos aí com base na experiência de mercado, de cobrança, de juros, então é fundamental para quem está apertado, né, gente, muito se fala em investimento, mas se fala pouco nas bases aí nossas, né, individuais, para a gente não ficar amarrado a dívidas e fazer uma proteção patrimonial. Maravilha, pessoal, e aí para darmos uma risada, né, gente, antes de mais nada aí, pois realmente não é brincadeira este mercado, vejam, pessoal, vejam. Nosso bloco não fortalece o Rodrigo Maia, ele fortalece a oposição, diz Glaze, hein, gente, Glaze Hoffman, disse que o ingresso dos partidos de esquerda no bloco de Maia, democratas, não é uma adesão ao que eles pensam, é uma aliança pontual, não temos ilusão, né, ao Rodrigo Maia, tá até mal escrito, né, não é à toa que é um blog, né, aí não vou nem falar, não temos ilusão ao Rodrigo Maia, não demos, né, acho que eles queriam dizer, mas ele demarca com o governo em questões relevantes, principalmente quando se trata de um fascista, que está do lado de lá, então, gente, que coisa, né, inacreditável, pessoal, eu fico muito feliz, né, realmente, de fazermos aí esse nosso trabalho, de chegar a tantas pessoas, né, como pode, né, gente, olhem só, há tão pouco tempo atrás, né, dois aninhos atrás aí, o Partido dos Trabalhadores, né, estava ali completamente contra o Centrão e o DEM, golpistas, malditos, né, golpe, vamos botar o Brasil abaixo, e aí acabou se aliando ao Rodrigo Maia. Eu fico muito feliz, pessoal, porque as pessoas mais jovens, né, que ainda têm aí alguma esperança em relação à política, entendam de uma vez por todas como é feito. A Glaise Hoffman, né, gente, que coisa, a mesma pessoa aí que está ali na lista da Odebrecht como amante, vejam só, ainda é presidente do Partido dos Trabalhadores, seria o mesmo que o Aécio Neves, né, ainda ser o presidente aí do PSDB, não que, de novo, né, haja alguém melhor ou pior, mas é muita cara de pau essas pessoas já terem saído, né, então, nessas listas aí de corrupção, permanecerem na política, vejam que o Aécio simplesmente não sofreu absolutamente nada, né, mas pelo menos tiveram um mínimo, né, de cara de pau, de falta, né, de um pouquinho de vergonha na cara, né, de não deixar ele como presidente do partido, enquanto a Glaise continua, né, como presidente aí. E uma outra questão, né, gente, às vezes a gente traz isso aí, as pessoas falam que isso tem a ver, né, tem tudo a ver novamente, né, pessoal, a degradação da nossa sociedade passa, né, impreterivelmente pela quebra, né, nos comportamentos aí, pela quebra da nossa moral, pela quebra, né, do que é minimamente correto, vejam o post, né, daquele grande site Lacruol, né, gente, Lacruol, o site ali que é só lacração, tem mais lacração na UOL do que em qualquer blog de esquerda que você pegar hoje, juro por Deus, gente, é verdade. Primeiro teste, depois motel, olha só, primeiro teste, depois motel, como é usar um site de traição durante esse problema? Pessoal, não é uma brincadeira, isso aí parece, né, que é Joselito Miller, aquele site de brincadeira, mas não é, vejam aqui a moça, né, olhando o celular enquanto o cornudo, né, dorme aí em silêncio, calmo e ela já pensando, gente, isso é inacreditável, que tempos chegamos, né, pessoal, que tempos, é o que a gente sempre fala, né, claro que coisas como essa acontecem, né, deveriam ser minimamente aí detestáveis, né, na nossa sociedade, afinal de contas, né, brincadeiras à parte, o homem que passar por isso, ou a mesma mulher, né, eles não têm culpa absolutamente de uma degradação enorme como essa daí, e um site tão poderoso como esse, né, talvez aí seja o site mais lido no Brasil, infelizmente, fazer uma propaganda de algo assim como se fosse algo super bacana, né, pessoal, então isso daí diz muito o tipo de sociedade que nos tornamos e que, sem sombra de dúvidas, vai trazer essa decadência social, econômica, política e moral, nem se fala, né, vejam então o que já temos aí. Muito triste, pessoal, muito triste, mas, né, vamos então a algumas outras informações antes, né, da parte financeira mais pesada, muito se fala, né, gente, que a cura aí, né, essa picadinha aí vai resolver tudo, e falamos, né, a nossa questão aqui realmente é, nós defendemos que o sistema está quebrado, mesmo com a picadinha, na verdade, a picadinha é importante que ela funcione, né, para fazer aí com que não tenha mais quedas, pois se ela não funcionar, aí sim, vai haver uma quebradeira completa, nem acreditamos que é daí que vai vir a quebradeira, né, já contamos com isso, mas sem dúvida alguma, né, gente, gostaríamos muito que algum especialista que defende, né, que não houve nada de errado, né, que ninguém criou essa desgraça, gostaríamos muito de ouvir, pessoal, de verdade, um especialista explicando isso daqui, como pode, então, na Alemanha, Alemanha, vejam aí, né, teve o primeiro, então, e agora já está desse jeito, no Reino Unido teve a primeira, e agora, olha só, né, pessoal, não precisa ser um matemático aí para saber o quanto isso daqui evoluiu e o grande país asiático. Teve, então, aquele pico, né, aqueles vídeos horrorosos lá, que vimos no começo do ano e simplesmente não teve mais nada. Não, nossa, pessoal, não, não vou nem falar, deixa eu falar primeiro outra coisa e depois eu concluo. Maravilha, né, gente, e aí vejam a África, África, gente, África, né, olha só, 210 milhões, né, de pessoas temos aí em 2020 no Brasil, maravilha, 185 mil óbitos, né, a gente não gosta de falar muito essa palavra aqui, tá certo. E lugares aí como Tanzânia, né, tem um lugar aqui que é muito conhecido, né, a Uganda, por ser ali um local com muito problema mesmo, mais até, né, do que o resto da África. Gana também, né, passa aí por muitos problemas. Etiópia, tem a fome etíope, né, gente, que é uma desgraça aí. Vejam, pessoal, a Etiópia com metade, né, das pessoas teve aí o quê? 1% dos óbitos que tivemos aqui no Brasil. Realmente, né, pessoal, gostaria muito que um especialista explicasse isso daí. Percebam que a África hoje é... Que bacana, né, gente, fizemos aí também. Espero poder trazer esse vídeo. Fizemos um vídeo muito interessante sobre como a África, o Oriente Médio e alguns países da Ásia já eram colônias, né, do grande país asiático. Antes de tudo isso acontecer, hein, pessoal, trouxemos isso aí no final de 2019. E por uma grande coincidência, coincidência, hein, pessoal, não foi afetada, né, mesmo as pessoas aí sabem, né, que a mídia propaga que os negros foram os mais afetados, os pobres, né. Então, como o local que mais tem negro e pobre não foi afetado, fica a dúvida. Mas o mais interessante, pessoal, né, peguei esse dado aí lá do Twitter, né, já tinha visto em outro lugar, peguei do Twitter. O mais interessante, gente, é as pessoas explicando por que a África não pegou, pessoal, é inacreditável. Realmente, né, gente, como as pessoas gostam de ser cegas, né, gostam. Algumas explicações assim, não, é que lá viaja menos que na Europa. Meu amigo, o bichinho é que nem ser corno, né, brincando, aproveitando. Ah, deixa, não adianta você, né, cornear a pessoa, você já é corno, você não vai descornear, né. É a mesma coisa, cara, se você viajar pouco ou muito, não importa. Se entrar uma pessoa dentro da sua nação, é um bichinho, né, é contagioso. Ele vai passar pra muitas pessoas, que vão passar pra outras. E, óbvio, as condições de saneamento básico, né, elas prejudicam muito, né, a contenção aí da transmissão. Então, não há explicação. Gente, cada explicação é porque lá é muito quente. Poxa, e o Rio de Janeiro, então, no meio do verão, né? É, gente, assim, de verdade, às vezes eu penso como pode, né, as pessoas estarem tão cegas, né, pra este tipo de coisa. Uma outra questão também é subnotificado, né, que lá é subnotificado. Ah, que legal, né, então, um problema aí de saúde tão sério, meu amigo, não tem também subnotificação, né? Não tem, a gripe espanhola, você não precisava de computador pra saber. O bicho tava pegando, as pessoas estavam mortas nos hospitais, os hospitais tão cheios, as pessoas morriam na rua, não tinha lugar pra enterrar as pessoas, meu Deus do céu, né? Não é uma questão de subnotificação, não é uma questão de não fazer o teste. Se é uma coisa, da forma que dizem, terrível, que causa tantas mortes, as pessoas iam estar, não ia ter onde enterrar a gente, meu Deus, né, pessoal? Não é uma coisa assim, ah, eu não declarei. Como não declarou? É uma doença, cara. Teria pessoas mortas na rua. Incrível, gente, então fica aí mais uma vez, né, o nosso desabafo, pois isso também é muito importante. Vejam, né, pessoal, o que causou a primeira queda foi o problema e todo o ambiente, né, que está sendo formado aí vai causar a segunda. Então não tem como falar também de finanças sem falar disso. Maravilha, meus amigos, então vamos lá, né, vamos começar aí. E, olhem que interessante, qualquer pessoa que ligar para Bitcoin como uma bolha especulativa deve dar uma olhada na Tesla, mas que compartilha 730% no acumulado do ano contra os 231% do Bitcoin. Gente, essa é uma questão incrível, incrível. Nos meus canais VIP, né, as pessoas aí que um dia fizeram ou fazem parte das nossas comunidades pagas, ainda tem pessoas que falam, pô, se o Morpheu não tivesse vendido o Bitcoin, tinha ganhado 230%. Aí eu falo, cara, se eu tivesse comprado a Tesla, eu teria 730%, né? Então, gente, de novo, né, cada vez que eu falo aí disso eu perco pessoas, as pessoas me odeiam, mas eu vou falar sempre para alertar as pessoas. O importante, gente, não é o quanto o ativo sobe em uma grande especulação como a que estamos vivendo agora. De novo, pessoal, 900 bilhões de dólares foram deixados disponíveis para os investidores, de novo, colocarem onde quiserem, né? Desses 900 bilhões, quanto que vai para o Bitcoin? Quanto que vai para a Tesla? A questão não é essa. Se você foi um médium e entrou na baixa e vai conseguir vender na alta, né, se já vendeu, parabéns, mas tem que vender e não entrar mais, né? Não adianta vendir, putz, coçou ali, entrei e pum. Então não adianta o quanto você comprou, quanto você vendeu, né? O que importa é, quando tiver a queda, se você tiver um ativo desse, você vai perder muito do seu patrimônio. É isso que a gente sempre tenta pensar aqui. E muito mais engraçado, né, gente, por que as pessoas falam tanto de Bitcoin e não falam de Tesla? Exatamente porque é o ativo que tem. Então se você tem um ativo e você não olha para ele de uma forma fria, né, e matemática, acontece isso. Você leva para o lado pessoal. Então quando alguém fala mal do ativo que você está investindo, você fica bravo, né? Mas engraçado que a Tesla ninguém defende exatamente porque ninguém tem essas ações. Muito interessante, gente, é uma questão psicológica. E ao mesmo tempo o Peter Schiff, que é um cara que defende o ouro e é contra os Bitcoins, 100% contra, ele já foi lá também e é o outro lado, né, gente, da moeda. Olha só. Só pelo esse movimento de hoje ele já foi lá e falou, parece que cumpriu-se, né? O boato vem da notícia no pacote. Então saiu o estímulo, os investidores estão vendendo ativo de risco, como ação e Bitcoin, e comprando o que consideram porto seguro. A prata aí está se recuperando, seu status de porto seguro para obter mais retorno para seu Bitcoin, venda Bitcoin e compre prata. Então aí também ele já foi além, né? Então, de novo, olha só, né, pessoal, um investidor tão poderoso também se precipitou, né? Também não é isso que acontece. A gente já viu em março, a gente tem bases históricas, né, gente? Não é uma questão de querer. Eu falo sempre isso para os seguidores, né? Não é uma questão de querer, gente. Tem que analisar friamente. Essa movimentação foi isso de hoje? Não, não. Sabemos como vai ser a movimentação, né? O artigo de reserva, ele vai cair menos, mas no momento de pânico, ele também cai. Então, até um cara como o Peter Schiff, cara, ele foi lá e se antecipou a uma movimentação. Tá certo que não é assim também que ocorre. Muito interessante isso daí, pessoal. E, né, para fechar essa parte aí dos grandes, trouxe uma notícia. Aí sim, né, gente? Parece a site de teoria da conspiração. Filho do bilionário Rebeidalio morre em acidente de carro. 42 anos, tal, 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 morreu em acidente de... Em Connect Cut, hein? Confirmou a família. Então, gente, é só uma provocação isso aqui, tá, pessoal? Não é... Não estou falando e tal. Não, isso é só uma provocação para as pessoas aí que seguem. Pois, graças a Deus, né, são pessoas aí que têm um discernimento bom e entendem essas coisas, né? Gente, é incrível que o Reidalio, né, foi sempre o nosso exemplo aqui de cara, né, que fala sobre a especulação do mercado, que fala que as pessoas estão perdendo a cabeça. E muito... Uma coincidência, de novo, né, muito grande aí. O filho dele, imagine o filho do Reidalio, né, como não se precaver, como não é com segurança, como não toma aí milhões de cuidados, morre num acidente de carro, né? Pessoal, como fala ali, né, o Batman no filme Cavaleiro das Trevas, né, o comissário Gordon, pro Robin, filho, você não tem mais, né, capacidade, condições de acreditar em coincidência. Agora você é detetive, né? Então, esse tipo de coincidência é sempre muito estranho. Principalmente se ele mudar de opinião, né, começar a falar que não, ações aí estão super em conta. Vamos acompanhar esse caso. E, finalmente, gente, olhem só, né, debate sobre poder de emergência no FED segue, apesar de acordo para estímulo, nos Estados Unidos, gente. Então, no mesmo dia que foram lá e colocaram 900 paus, né, os nossos 900 paus de pessoa física brasileira aqui, é 900 reais, né, olha só. Nossa, uma grana, né, cara, 900 reais, imagina você ganhar assim do nada, né? Pessoal, imaginem, bata aí na tua porta hoje aí. Oi, João, tudo bom? Todos os 900 reais aqui. Por quê? Não toma, né? Foi isso que fizeram nos Estados Unidos, mas foram 900 bilhões de dólares, né? Só que o senador, né, Pat Toomey, foi lá, republicano da Pensilvânia, insistiu em incluir uma clausa, olha só, gente, no plano, então, desse estímulo aí, tá certo? Que proibiria o FED de reiniciar programas de apoio a títulos corporativos, pequenas e médias empresas e municípios que devem expirar, né, em 31 dezembro. Olha que interessante, hein, pessoal? Os democratas resistiram, mas chegaram a um acordo. Os congressistas eliminaram termos da proposta de Toomey, que também proibia programas semelhantes de serem lançados sem aprovação do Congresso. Esses programas foram desvios completos das funções tradicionais, históricas e normais do FED. Disse, muito bacana, né? Os democratas, no entanto, interpretaram o texto do acordo de maneira diferente. Um assessor democrata no Congresso, que viu o dispositivo, disse que a nova redação não impõe limites significativos à capacidade do FED de criar linhas de crédito. Olha só, né? O FED poderia criar programas com pequenas diferenças, disse o assessor. Que coisa, né? Crises futuras. A aparente diferença, então, nas interpretações pode criar um possível choque se os mercados financeiros mergulharem novamente no caos. Olha que interessante, gente. E o FED sentir que é necessário agir. Toomey disse que o acordo alcançou quatro objetivos principais. Retirar dinheiro não utilizado de leis CARES, que foram essas leis de emergência aí, das contas do FED e do Tesouro. Encerrar as linhas de lei CARES também, né? Dessas novas ajudas aí. Proibir a reabertura desses programas e impedir a criação de clones sem aprovação expressa no Congresso. Então, pessoal, de novo, né? As pessoas acham aí que gerar dinheiro para a economia é algo, né? Que você pode fazer pra sempre. Mas não é assim, gente. Há muitos poréns. O mercado todo fica com muito medo de inflação. Os Estados Unidos depreciam a sua moeda. E isso é um grande problema. Mesmo com as outras grandes economias gerando bastante dinheiro, sempre sobra mais para os Estados Unidos por serem a moeda oficial do mundo. Maravilha, gente. Então, olha só, hein, pessoal? Vamos ficar de olho como as coisas estão mudando. E, novamente, não deixem de nos seguir também no Instagram. Postamos ali mais um filminho clássico, né? De ficção científica. Está sempre muito legal. Então é isso, gente. Não deixem, né? De entrar nas nossas comunidades. Curtam o nosso vídeo. Curtam o nosso canal. Um grande abraço!